Eu sou a Gislaine, moro no bairro Sarandi, trabalho no São Francisco há 13 anos, de carteira assinada. Eu sou uma trabalhadora, eu sustento a minha casa, meus filhos, tenho três netos. Então eu chego aqui de manhã, 6 e 10 da manhã, e a partir das 7 horas começa o movimento. A gente brinca, dá risada, me considero que eu tenho bastante amigos aqui, amigos de verdade. Eu chego em casa, eu crio um neto, que a mãe abandonou, hoje ele tem um ano e 11 meses, tenho uma filha que mora comigo, que tem 19 anos. Então eu me considero uma pessoa feliz, porque meus filhos estão bem, minha família, e se eles estão bem, eu também estou. Olha, eu me considero uma gaúcha feliz, mas para me considerar mais, falta um namorado. Aí eu vou ser plenamente feliz.